Olá, isso é mais um vídeo de Jogos e Estratégia. Curta a nossa página no Facebook. Hoje vamos falar de Batalha Naval. Você vai precisar imprimir a folha, segue o link aí abaixo, lápis ou uma caneta. Após imprimir, é preciso recortar a folha. Note que a folha vem com quatro jogos. Na verdade, você vai precisar de dois. Um para você e um para o seu inimigo. Esse jogo é jogado com duas pessoas. É importante que você crie uma barreira entre você e o seu adversário. Essa barreira pode ser mochila, livros ou alguma outra coisa. Porque você não pode ver a folha do seu inimigo e o seu inimigo não pode ver a sua. Desenhe os barquinhos respeitando as quantidades de quadrado que cada um pertence. Por exemplo, Submarino 2. Você pode desenhar tanto na horizontal quanto na vertical. É importante que nenhum barco esteja um em cima do outro. Mas eles podem ser feitos um próximo do outro. Sempre respeitando a quantidade de quadrado que cada um tem. Após essa fase, o jogo realmente começa. Veja que a grade tem indicações de área. Você deve pedir para o seu inimigo justamente uma dessas áreas. Por exemplo, aqui A2. Veja que você tem dois mapas. Neste você registra as respostas do seu oponente. A2. Égua! O tiro não deu em nada. Seu oponente irá perguntar a mesma coisa escolhendo uma área do seu mapa. Lembre-se que ele não pode ver. E6! Fogo! Lembre-se de marcar quando ele acertar. B3. Fogo! Compare sempre a quantidade que você já acertou com a quantidade de navios restantes. Você deve atingir todos os navios primeiro. Vence aquele que chegar nesse objetivo. Este é o jogo Batalha Naval. A2! Há B4. Fogo! Em seguível!